O projeto Hortas e Fazendinha, realizado pela Prefeitura de Rio Branco por meio da Secretaria Municipal de Educação, foi convidado pela oitava mostra Viver Ciência para participar do evento. Iniciada em janeiro de 2022, a proposta tem por objetivo conscientizar os alunos sobre a prática da alimentação saudável e da conservação do solo, além de estimular a cultura do agronegócio. De acordo com a Secretaria Municipal de Educação, Nabi Rabistene, o projeto foi idealizado pela professora Marilu Aguilar e prontamente aceito e acompanhado de perto pelo prefeito Tião Bocalon. Atualmente, seis escolas do município adotaram a prática e a intenção é levar o programa para outras escolas no próximo ano. As crianças plantam e elas colhem. É um projeto que o prefeito Bocalon abraçou de corpo e alma e pediu que nós fizéssemos isso nas nossas escolas. A escolhida para a exposição do trabalho foi a Escola de Educação Infantil Cris Arubina Leitão. Os alunos, além da experiência do cultivo e do incentivo a uma alimentação saudável, já realizaram feiras com os produtos por eles cultivados. Segundo a diretora, esse é um projeto exitoso e que as verduras produzidas na escola são utilizadas para enriquecer a merenda escolar. As crianças passaram a plantar e acompanhar todo o processo e no final a executar a receita e degustar também. Então elas aprendem a inserir novos alimentos, hortaliças e nós temos várias experiências. Vocês podem estar vendo ali no painel, a gente já realizou várias receitas. E isso incrementa a merenda escolar. Por quê? Porque quando a gente planta e chega na época da colheita, então praticamente todos os dias tem receitas novas sendo feitas na Cris Arubina, utilizando tudo que a gente plantou na horta. Outra atração da mostra que ficou a cargo da Secretaria Municipal de Educação são as apresentações interativas realizadas pelo Centro de Multimeios, incentivando a cultura com bom humor.